Bom dia novamente, primeiro quero agradecer por participar desse segundo simpósio internacional de engenharia e sustentabilidade. Sabemos que é uma grande iniciativa, a doutora Paula Pinheiro, que nos convidou para fazer parte de tudo isso. Sabemos da dificuldade que é de se organizar um evento como esse, não é fácil, principalmente por entender da importância de estar conscientizando, dialogando sobre diferentes temas referentes à questão ambiental. E nós que entendemos, que trabalhamos dentro da área da engenharia, das questões do meio ambiente, sabemos dessa grande importância. O meu nome é Milena Pepper, sou engenheira florestal daqui da Amazônia, formada aqui pela Universidade Federal Rural da Amazônia, tenho quase 19 anos de formada pela instituição, há 15 anos eu atuo na área de serviços ambientais, de consultoria, hoje estou como conselheira da Câmara de Florestal no CREA Pará, sou também coordenadora do programa Mulher do CREA Pará e tenho também hoje duas empresas, sou a CEO da consultoria Green Forest e da Amazon Connection Carbo, que é uma empresa desenvolvedora de projetos para obtenção de crédito de carbono qualificado. Gravem esse nome que estou falando para vocês, qualificado. Não é de qualquer maneira. Quero agradecer por estar dividindo esse painel, com a doutora Amanda, com o nosso colega aqui, que vai estar mediando esse painel. Então, como ele começou essa introdução, contextualizando da importância de estarmos aqui falando sobre esse tema, que é um tema extremamente relevante e importante, principalmente de acordo com essa nova conjuntura política ambiental que estamos vivendo no nosso país, no nosso estado e agora no nosso município, por estarmos sediando o maior evento sobre mudanças climáticas que acontece anualmente. Então, nós temos que entender tudo isso que está acontecendo. Antes de iniciarmos a falar sobre governanças e práticas, eu vou fazer de uma maneira bem objetiva, clara, principalmente por entender que o público-alvo aqui são estudantes, profissionais da área. Então, é necessário a gente dar uma pincelada como é que funciona tudo isso em relação à governança e prática. Então, para eu falar sobre mudanças climáticas, eu tenho que colocar para vocês, de uma forma objetiva, que mudanças climáticas é o quê? Alterações no clima que acontece no planeta, de uma forma resumida. E isso pode acontecer de duas maneiras. Pode acontecer de maneira natural ou antrópica. De maneira natural, acho que vocês já ouviram falar, acho que quando a gente estuda lá atrás, em ciências, quando fala do efeito estufa, da radiação que chega na atmosfera, através também das questões vulcânicas, do fenômeno eoninho, laninha, que são eventos naturais, que isso é benéfico para nós, até para manter a temperatura média constante no planeta, para que haja existência na vida, aqui no planeta. E quando há um aumento dessa temperatura no planeta, que acontece de forma também, através das ações antrópicas da questão humana, o que acontece? O que acontece? Ocorre um aumento dessa temperatura e esses efeitos, que são formações de furacões, tempestade mais intensa, elevação do nível dos oceanos e mares, extinção das espécies de animais, de vegetais. Isso tem acontecido. Eu vou colocar um vídeo já já para vocês. Isso não é um filme, mas isso são eventos que estão acontecendo ao nosso redor, tanto a nível internacional, como no próprio país, aqui do lado, no nosso estado. Pode soltar esse vídeo, por favor. O clima está a encerrar o mundo corporativo, como nunca antes. Massiva devastação. Foi uma estoura de fogo. Vamos, 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 vamos! A regulação do mundo é a pior empresa emissora, até a pior. E muito mais litigation. PG&E's billion-dollar payout. On Volkswagen pleading guilty in Detroit for cheating on emissions rules. Covid-19 has highlighted the perils of failing to prepare. A business refuse to change, we will go the way of the dinosaur. There's ash that is falling. Staving off the catastrophe of climate change requires a rewiring of the entire global economy. This spells huge opportunities for some. The economic opportunity of this green revolution is not less than the original industrial revolution. But can the corporate world react and adapt in time? Climate change is like cancer. The longer you wait, the worse your chances are. Pode passar. Parece assim um pouco assustador. E não é um filme. Ele é a realidade que está acontecendo agora. Quando você entra nas pesquisas, até na internet, rede social, televisão, todo dia tem algum evento que está acontecendo sobre mudanças climáticas a nível mundial, no nosso país e aqui no nosso estado, esse aumento dessa temperatura. Então, para a gente entender, quando a gente fala de governança, práticas, o que está sendo discutido e falado sobre esses assuntos das mudanças climáticas? Aqui, isso aqui é uma linha base que foi criada. E, só para vocês terem ideia, só que existe já uma discussão que está acontecendo há muito tempo. Mas, infelizmente, ainda são assuntos que precisa ser discutido, ampliado, para poder nós termos acesso a tudo isso. Então, por isso que um evento desse é de muita importância, para nós entendermos como é que funciona isso, por que existe COPE. Então, aqui eu coloquei o quê? Que, para a gente entender sobre, hoje, onde vai ser a questão da COPE, nós temos que falar sobre o IPCC. O que é o IPCC? O IPCC, ele é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que ele está ligado à Organização Meteorológica Mundial e está ligado ao Programa das Nações Unidas. Retorna de novo o slide da linha de base. Então, nesse período, foi falado também, houve a Eco 92, o Protocolo de Kyoto, que, com certeza, vocês já ouviram falar, onde houve a primeira COPE das Nações Unidas, que foram essas reuniões sobre mudanças climáticas que aconteceu na Alemanha, o Acordo de Paris, que, com certeza, vocês já ouviram falar, onde foi discutido a Agenda 2030, as ODS, e sendo que, dentro da ODS, tem um ponto fundamental que fala sobre, também, essas questões climáticas. Houve, também, em 2018, esse relatório do IPCC, sobre os impactos do aquecimento global, a nível 1,5 graus Celsius. A COPE desse ano, que é a COPE 28, que vai acontecer em Dubai, nos países lá dos Emirados Árabes, e a COPE 30, daqui a dois anos, que vamos estar nos preparando para receber o maior evento sobre mudanças climáticas. Então, isso aqui vocês têm que ter em mente. Isso tem acesso nos sites, nos relatórios, todo mundo pode ter acesso a isso. Só buscar. Pode passar. Então, o IPCC, ele é um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e ele é um órgão científico, criado em 1988, pela OMM, ligado às Nações Unidas. Então, vocês podem observar, nessas imagens, que o objetivo dele é fornecer todas as informações técnicas, científicas e socioeconômicas ligadas às questões das mudanças climáticas. Então, aí estão reunidos os maiores cientistas e pesquisadores do mundo todo. São as maiores referências, onde eles estão estudando sobre tudo o que está acontecendo, suas causas, seus impactos, seus efeitos, a mitigação e a adaptação a tudo isso. Então, é necessário nós entendermos qual o papel do IPCC sobre as COPEs. Então, para nós entendermos tudo sobre governança e práticas, nós temos que aprender que esse painel, ele é superimportante, que ele vai nos dar embasamento para podermos nós discutirmos e saber as mitigações para poder contribuir para a redução dos efeitos sobre tudo isso que está acontecendo sobre mudanças climáticas. Pode passar. Bom, dentro do IPCC, existem três grupos de trabalho, onde eles se dividem e onde eles têm um objetivo principal de cada grupo de trabalho, que é falar sobre a avaliação científica das mudanças climáticas. O grupo de trabalho dois fala sobre os impactos, a adaptação e suas vulnerabilidades. E o grupo três, que fala sobre as mitigações das mudanças climáticas. Então, pode passar esse painel. Então, são trabalhos extremamente importantes, onde eles se reúnem, discutem, estudam, e, no final, a cada ano, eles publicam um relatório que vai dar embasamento para as COPEs. Porque nas COPEs, que vocês vão ver mais a seguinte, que são as Conferências das Partes, que faz parte da Convenção Quadro das Nações Unidas, eles vão estar alinhados e alicerçados, essas informações, para haver essas discussões, baseado nos relatórios que são publicados periodicamente. Esse ano, em março, saiu já o relatório para ser discutido agora na COPE desse ano que vai ocorrer em Dubai. Aqui é um documento muito extenso, vocês podem ter acesso, para poder vocês estudarem mais, mas eu coloquei, tipo, as cinco conclusões do relatório que vai dar embasamento para as conferências. Pode passar. Entre essas conclusões, existe uma tabela que fala sobre os impactos do clima nas pessoas e nos ecossistemas. O que nós estamos esperando se continuar aumentando essa temperatura? A cada, olha, 1,5 graus, 2 graus, então, eles fizeram uma prospecção sobre esse aumento de temperatura, nos diferentes, como é que eu posso falar, tipos daquilo que pode acontecer com a perda, com a biodiversidade, com a seca, a segurança alimentar, tem a questão dos incêndios, é um gráfico muito gigante, mas que está bem objetivo e claro, para poder isso dar segurança para as pessoas discutirem o que nós devemos fazer para reduzir, para contribuir com tudo isso. Pode passar. A segunda conclusão que tem nesse relatório é que eles chegaram a dizer o quê? Que o mundo precisa parar de usar combustíveis fósseis, que é a principal causa da crise climática. Eles fizeram aqui esse gráficozinho que fala que, no total, aqui o limite de 1,5 graus de alcance, a gente só pode o quê? Emitir 510 gigatoneladas de emissão de CO2. Acima disso, isso já causa um grande impacto. Então, é necessário a gente ter esses limites, porque, com essas causas, que a gente vai chegar o quê? Nos processos de mitigação, o que eu posso fazer isso para reduzir, como que eu posso fazer isso? Pode passar. Outra conclusão que tem dentro desse relatório é o que a gente precisa fazer para minimizar, para mitigar essas mudanças climáticas. Isso aqui eu não inventei nada. Isso está dentro do relatório do IPCC, que é desativar as usinas de carvão, investir em energia limpa. Eu acho que todo mundo já está meio que ouvindo falar quando se fala de SG, de sustentabilidade, descarbonização dos transportes, redução do desmatamento, criar alternativas, tecnologia aliada à ciência. Então, tudo isso foi colocado no relatório desse ano, agora de março. Mudar aqui a questão dos transportes, a questão dos carros elétricos. Eu não sei se vocês têm acompanhado também as notícias, a nível estadual, com essa questão da COP, dos acordos que estão sendo feitos para mudar, por exemplo, a parte de transporte daqui, da nossa capital. Até porque nós vamos receber um evento desse. Então, nós temos que começar a mudar nossas atitudes, ter uma conscientização maior sobre a sustentabilidade, combater o desmatamento e restaurar áreas degradadas. Nós temos, inclusive, a nível estadual, um plano que está sendo discutido para recuperação, restauração de vegetação nativa, que são aquelas áreas que estão abertas. Está sendo discutido, fazendo, inclusive, algumas audiências a nível do Estado, em alguns municípios, eu não sei se vai ter em Paragominas, mas vai ter Marabá, vai ter Santarém, já teve? Ah, está. Não, mas tem um que é da restauração, que está tendo em quatro municípios do Estado, para poder haver essas discussões. Isso é superimportante. Então, nós temos que estar acompanhando o que está acontecendo todo instante. Pode passar. Aqui, isso aqui é a remoção de carbono, hoje, essencial para limitar o aumento da temperatura global. Como é que nós podemos fazer isso? Então, eles dão algumas sugestões no próprio relatório. Eles colocam o problema e mostram como é que a gente pode mitigar isso. E é muito interessante quando eles colocam as abordagens naturais e tecnológicas, ou seja, ciência e tecnologia. E nós fazemos parte disso. Nós somos os profissionais que trabalham dentro dessa área. Então, nós temos que estar nos especializando, buscando informação, estudando conhecimento, até porque nós estamos aqui, todo mundo fala de Amazônia, Amazônia, e nós que estamos aqui, por que nós não podemos contribuir com isso diretamente? Nós temos a expertise local, nós sabemos das nossas realidades, então nós precisamos, sabe, se atentar em tudo o que está acontecendo para poder a gente estar participando desse processo, porque, senão, nós vamos ficar de fora. Nós não podemos admitir isso. Então, aqui tem as técnicas de remoção, quando se fala de restauração, de reflorestamento, o sequestro de carbono no solo. Então, se vocês forem vendo, existe o que é natural e a parte tecnológica, só que essa parte tecnológica ainda é mais cara. Então, a gente está buscando essa parte sustentável, de utilização dos recursos, aprimorando as técnicas que nós conhecemos, que nós estudamos, que nós estamos dentro dessa área. Pode passar. Estou dentro do meu tempo? Ai, meu Deus, está. As mudanças climáticas. O que é que aqui fala? Que as famílias entre 10% mais ricos, que é quem, por exemplo, utiliza mais, toda essa tecnologia, são as que mais estão emitindo os gases de efeito estufa. E quem que está sendo mais responsável são essas pessoas. Mas quem é que está sendo mais prejudicado? São aqueles menos favorecidos, que nós temos que ter cuidado. Pode passar. Vou passar mais rápido. Qual a relação do IPCC com as COP? O IPCC, ele dá a base para as conferências, para poder ser discutido, onde, no final do ano, vai haver essa reunião de lideranças do poder governamental, não governamental, cientista, pesquisadores, sociedade civil, todos fazem parte dessas discussões. Pode passar. Pode passar. Bom, a Conferência das Partes, o que é COP? Conferência das Partes, que é uma sigla em inglês, que faz parte dessa reunião maior. Existem grandes desafios na COP, porque são muitos países que fazem parte. O Acordo de Paris, que é com as ODS, onde tem a questão climática. O que esperar dessa COP 28? Eles vão estar embasados em cima do relatório do IPCC, para poder discutirem, trazer essas mitigações, e como é que isso pode, na prática, trazer para os seus países, estados e municípios. E a COP 30, que vai ser, daqui a dois anos, no Pará. Pode passar. Aqui, os objetivos das ODS. Bem ali, 13, combate às alterações climáticas. Então, está dentro daquela agenda 2030, para poder dar andamento dos ODS. Pode passar. Bom, aqui, quem quiser saber mais sobre a questão da COP 28, que vai acontecer em Dubai, está aí o QR Code. Vocês podem entrar no site também, que aí tem todas as informações.